Hello, aparecendo com essa cara aqui maravilhosa pra vocês Que hoje vamos gravar vídeo de se arrume com a gente, né? Não é comigo, é com a gente, né? É isso aí Pra fotografar os looks que vamos postar nesse semana no Instagram Então quem ainda não segue a gente, segue lá E eu já tomei banho, agora eu vou secar meu cabelo O Alice tá ali vendo o look dele E eu vou dar um spoiler aqui pra vocês Eu já tô com o primeiro look E tava fazendo, montando aqui o segundo Quer dizer, eu só tô com a roupa, né? Calçado, acessórios eu não coloquei Mas deixa eu mostrar pra vocês Aqui tá o outro look que eu vou fotografar Essa calça, que é do Alice, inclusive Né? Roubei Roubou minha calça Não vai mais usar E daí temos essa camisa aqui que ainda eu tenho que passar ela Depois eu mostro o calçado pra vocês E tô pensando ainda se eu vou fazer com aquele vestido ali Mas usar ele consegue Mas eu acho que eu vou fazer uma peça 3 looks com ele Pra vocês verem como que pode ser versátil Um vestido mais chiquetosinho, assim, de festa E aqui os acessórios que eu vou usar Meia E o Alice tá arrumando o look dele ali E agora eu vou secar o meu cabelo Vou fazer minha maquiagem E vocês vão acompanhar tudinho Então, como eu sempre uso esse livinho aqui pra secar o cabelo Vocês vão acompanhar tudinho aí no behind the scenes E agora eu vou secar o cabelo Eu não tenho muito mistério Eu já mostrei pra vocês No vídeo de rotina da manhã Qual que é o secador Que eu uso Inclusive eu acho que vou ter que comprar o novo Porque ele já tá todo capenho Já coitado Com uma escova Assim como essas nossas aqui Ela vai caindo os dentes, né? Depois eu vou procurar pra comprar o outro novo Porque eu acho que agora sim Ela não tá pegando mais no cabelo de li Mas aí eu vou secar o cabelo E aí depois eu volto pra fazer a make com vocês Combinado? Cabelito seco usar Não sei o que Agora eu vou começar a make E aí vou mostrando aqui pra vocês Combinado? Vou usar esse hidratante aqui da Physicians Formula Seguindo eu uso esse primer da Tatcha Sempre mostro pra vocês The Silk Canvas Maravilhoso Eu gosto bastante Nós já estamos atrasados aqui Ai, ai, ai Meu Deus do céu Não sei nem se vai dar tempo de fazer os dois looks Mas esse aí é a vida, né, gente? Acontece-se Porque o dia já está começando a se enfeiar Eu não gosto de fazer os looks antes Tipo, antes de usar realmente Porque eu gosto de postar os looks reais pra vocês, né? Então eu não gosto de fotografar antes de usar Posso sempre fotografar no dia Mas aí hoje eu ia fotografar antes Porque o tempo não estava ajudando, né? No meio, do nada, assim, começa a chover E aí não se sabe, né? Se vai parar, se não vai parar O que vai acontecer Eu não estou usando base Às vezes eu uso, às vezes não uso Mas pra fazer uma make mais rapidinha Eu estou usando corretiva Que é esse Infallible Full Wear da L'Oreal Vocês já viram também em ver os tutoriais Eu passo ele só aqui Pra dar uma clareada Às vezes eu uso o pincel Às vezes eu uso a esponja Passa um pouco aqui também Um pouco aqui E vou preenchendo onde eu acho que está mais vermelhinho E o meu modelo já está pronto Só eu Falto o meu irmão Né? Mais horas que eu estou pronto aqui Ah, que mentira Pronto, agora eu venho com a minha paleta da Dior Que é essa aqui Backstage Eu gosto muito dela Eu pego esse tom aqui Que é o bronze Super original Né? E eu passo aqui Agora eu venho com o meu blush da Milani Que é a cor Berry Amore Bastante dele Ela aplica aqui Na elizito Bem carinha de saúde de verão Depois eu venho com o iluminador Dessa mesma paletinha aqui Gosto bastante desse aqui Um pouquinho aqui Um pouquinho no nariz Um pouquinho aqui Um pouquinho aqui Eu venho com A minha paleta da Huda Essa Smoke Obsessions Pego essa cor aqui Mais barrozinha A questão do côncavo Do olho só pra dar uma corzinha E Olha ver se essa criatura não tá aparecendo Quem que é que usa esse cabelo horroroso assim Não lembro também Eu acho que Eu vou fazer um delineado Um azul, verde ou amarelo Acho que eu vou fazer esse amarelo aqui Fazer esse delineado Essa paletinha é a Vibe Da Zanf Comprei ontem inclusive Pra fazer make de carnaval Pra vocês também Aguardem que teremos Make de carnaval Ela foi R$36,50 Na loja Paris Lá no Balneário Shop E comprei lá também Esse pincelzinho aqui Bem fininho De... Pra fazer delineador Delineado Porque os meus Eles estavam muito Grandes Não sei se eu ia pegar direito Não Tem muito boa Coisa dessa paletinha Não Peraí que eu preciso de um Espelho mais perto Aqui A gente trabalha com Com bagunça mesmo Não tem mão de colocar As coisas de qualquer jeito E é isso aí mesmo Pessoal Deixa eu ver se vai dar certo Isso Não vai fixar muita cor Tentar passar uma Coisa aqui na ponta Pra ver se ele Pega mais uma corzinha Ali Mas acho que não vai Não Acho que não vai Não Não pega direito Estão vendo aí Pode ser que seja o pincel Né Vamos tentar aqui Pessoal Quem sabe Se eu colocasse por cima Do meu delineador Branco Ele pegaria mais Vou terminar aqui E já volto com vocês Agora eu vou vir com Rosa aqui Vou passar Um cantinho Do meu olho Que aqui vocês sabem Que eu gosto Bastante De usar Vou dar mais uma Corrida Nesse olho Aqui E é isso Pronto Agora eu vou fazer Minha sobrancelha O meu rímel Vou fazer a sobrancelha Com esse aqui Da Benefit Que é o Goof Proof Brow Pencil O rímel que eu vou usar É o Damn Girl Da To Face It E depois eu volto Para mostrar o batom Prontíssima Essa cacaca Que a gente limpa Depois com o Loco também Ó, então eu vou passar O Fast Play Da MAC Ele é de Rosa envelhecida Que linda Como somente Fala dele Ele é anti-farte O óper está assim Dando gatidinhas E agora eu vou vir Com o meu gloss Da Esse gloss Aqui Da Esse BT Pastic 3 em 1 Da Bruno Tavares No olho Não molou muito Não molou na boca Se ficar aí seca No olho Eu achei que ele ficou Muito grudentinho Na boca Eu pensei que ele Fique melhor Até que ficou bonito O que precisa achar Mas eu ainda vou botar Mais um gloss Aqui Que eu gosto Do brilho Do gloss Mais molhado Vou pegar ali Meu Victoria's Secret E já mostro pra vocês Então eu gosto De usar esse aqui Da Victoria Ele dá só um Um brilhinhozinha Eu gosto De ser feitinho Espero também Que agora eu vou terminar De me arrumar Botar meu tênis E vamos lá Sacar as fotos E eu levo vocês Com a gente Combinado? Bagunça pra tirar foto Temos, né? Que está o nosso Toloquito Vocês verão lá No feed depois No Instagram Ó Que gato esse menino Estamos indo lá Fotografar Então Vamos ver se vai dar Tempo de fazer os outros looks E a gente vai lançando Pra vocês, né? Estamos aqui agora Procurando lugares diferentes Pra gente tirar fotos O Alisson Falou pra gente ir numa rua Lá que tem Vou mostrar pra vocês Uns prédios meio diferentes Umas lojas meio diferentes Assim E aí vamos ver se a gente consegue Fotografar lá Porque a gente sempre ia na mesma rua Fazer fotos Isso aí é onde Tinha vários pontos legais Assim, né? Na rua E aí agora a gente vai ver Se são outros cantos Temos que desbravar Balneário Camboriú Tô procurando Outros lugares pra fotografar Não dá mais Fotografar sempre com a mesma Não E a gente quer um lugar mais gringa Assim, sabe? É que bom, né? É meio difícil achando Se alguém souber Já deixa nos comentários Já conta pra nós Onde que a gente pode fotografar E eu vou mostrar pra vocês Onde vai ser Combinado? Achamos um lugarzinho bem legal Pra tirar fotos Aqui é o lugar Uma loja de decoração Que tem aqui E agora esse vai ser o cenário da Francesca É aqui na terceira Com a 310 O local que a gente vai tirar foto Topíssimo Vamos vir mais vezes, né? Certezas O Alisson que achou E aí agora a gente vai pra casa Editar e tweet Pra mostrar pra vocês E amanhã teremos mais Looks pra tirar Vocês gostaram do look Desse meu menino Olha só que chique Esse menino Meu Deus do céu E é isso Esse foi o vídeo Né? Já estamos aqui Descansando Estamos aqui chantando Já em casa Vou editar o vídeo Pra vocês E aí Quando eu vou gostar Eu já vou ter editado Né? No caso Normalmente E amanhã voltamos Com mais um vídeo Aqui com vocês Então é isso Espero muito que vocês tenham gostado De acompanhar um pouquinho Do nosso dia Foi meio bagunçado Mas é isso aí Assim somos na vida Né? É isso Beijinhos com o coração E até a próxima Tchau 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 Se inscreva no canal.